Fala galera, queria compartilhar aqui com vocês que a gente chegou a incrível marca de 10 mil inscritos aqui no canal Se liguem ali ó, 10 mil inscritos E eu falo a gente chegou porque na verdade eu tô aqui fazendo vídeo Mas se não fossem vocês curtindo, comentando, compartilhando e consumindo realmente esses vídeos Pô, o canal não seria nada, então legal demais a gente chegou a 10 mil inscritos aqui E pô, a palavra inscrito deixa o negócio meio distante né Mas se a gente parar pra pensar, 10 mil inscritos são 10 mil pessoas E pra mim 10 mil pessoas é gente pra caramba Então só queria agradecer porque eu posso compartilhar toda a experiência que eu tive ao longo desses 15 anos até agora Como músico profissional com vocês, com essas 10 mil pessoas que se inscreveram aqui E estão aqui pra consumir esse conteúdo, então eu fico feliz demais E eu queria aproveitar que esse é um vídeo um pouco diferente aqui no canal né Onde eu vim mais agradecer vocês aí, bater um papo Queria falar que na verdade esse número me fez dar uma refletida aqui, dar uma pensada sobre algumas coisas Pô, se você pensar, um canal de 10 mil inscritos aqui no YouTube pode ser considerado um canal pequeno A gente tem canais de 100 mil, canais de 1 milhão de inscritos Mas ao mesmo tempo me fez lembrar que todas essas pessoas que chegaram nesses canais maiores Todas essas pessoas que chegaram em objetivos que às vezes a gente quer chegar Passaram em algum momento por esse marco aqui dos 10 mil Assim como você, se você tiver um canal pequeno ou você tá começando a fazer vídeo E você fez os seus primeiros 100 inscritos, primeiros 50 inscritos, primeiros mil inscritos Cara, todo mundo que um dia chegou onde você quer chegar passou por esse passo, por essa etapa Então é muito legal a gente pensar nisso e não esquecer disso E não esquecer de comemorar as pequenas vitórias Porque se eu me comparar com um canal gigante Pode ser que eu ache, pô, 10 mil ainda é muito pequeno Mas pra mim é uma pequena vitória, entre aspas Que pode ser já muito grande pra alguém que ainda tá nos seus primeiros mil, nos seus primeiros 5 mil Então isso tudo vale pra tudo que a gente for fazer A gente tem que sempre comemorar os pequenos passos e as pequenas vitórias que a gente tem Na música principalmente Aquele momento que você tocou a música que você não conseguia Por mais simples que seja a música Aquele momento que você tirou um solo que você não conseguia Ou que você fez seu primeiro show por mais que o cachê não foi bom Não tem problema Todo mundo que chegou onde você quer chegar passou por esses pequenos passos E por essas pequenas vitórias Então isso é uma das coisas mais importantes pra gente não deixar de dar valor Pro que a gente tá fazendo Então, pra mim, cada vitória pequena na verdade é uma grande vitória E eu resolvi puxar na memória aqui Quando que foi meu primeiro vídeo no YouTube, né? Quando que eu postei o primeiro vídeo aqui E foi ali por 2006, 2007 Meu, fazem quase 14 anos Então demorou demais Demorou muito pra chegar esses 10 mil inscritos aí Mas ao mesmo tempo foi muito legal Porque você vai amadurecendo ao longo do período, né? Então esse meu primeiro vídeo Cara, foi um cover do Kiko Loureiro de No Gravity Que eu gravei com o áudio da câmera E um pedal Metal Zone Que eu acho que era a única coisa que eu tinha O Metal Zone e um delay ligado no amplificador Meu, foi um vídeo bom demais Porque na época era a qualidade que tinha Era o que eu tinha pra fazer E eu fui lá e postei E confesso pra vocês que esse primeiro vídeo Na época, eu tinha uns 16 anos de idade ali Já me ajudou a conseguir meus primeiros alunos Já me ajudou a começar a trabalhar Porque as pessoas começaram a ver Não tinham muitos covers dessa música O Kiko tinha acabado de lançar esse CD lá O No Gravity E as pessoas começaram a assistir aquele cover lá E começaram a entrar em contato comigo Então já foi fazendo um social Então eu tava aqui pensando E eu percebi que Mesmo tendo demorado esses 14 anos Pra chegar essa marca aqui de 10 mil Todo o processo foi super importante Desde os primeiros vídeos assim Não tinha problema que não tinha muita gente vendo Não tinha problema que não tinha muito inscrito Porque cada vídeo que eu coloquei Foi um degrau Foi uma etapa E foi importante naquele momento Me ajudou a conseguir alunos Me ajudou a conseguir um pouco mais de projeção E eu acho que esse é o nosso papel como músico E a gente tá sempre mostrando a nossa música Mostrando a gente tocando Ensinando o que a gente sabe Independente de quantas pessoas estão vendo Porque uma hora isso volta Então, mais uma vez Esse é um vídeo diferente aqui no canal Esse é um vídeo que eu vim mais pra agradecer vocês Por esse marco aí Que a gente chegou junto Como eu falei, 10 mil inscritos E também pra dar esse recado Que é uma coisa que me fez refletir Quando eu cheguei a esses 10 mil Eu parei pra pensar que realmente Eu demorei muito Foram 14 anos Talvez eu não estivesse trabalhando direito no YouTube Nesses últimos meses aí Ele vem crescendo mais Espero que continue crescendo cada vez mais Mas ao mesmo tempo Como eu falei agora pra vocês Comemorem as pequenas vitórias E aproveitem o processo Porque mesmo que muita gente não esteja vendo O que vocês estão fazendo Cada passo e cada etapa É muito importante Então galera Mais uma vez Tamo junto Como eu falei Esse é um vídeo de agradecimento Um vídeo diferente aqui Do que eu faço normalmente no canal Mas pô 10 mil não podia passar batido Então muito obrigado aí Mais uma vez Pra você que já é inscrito Se você tá vendo esse vídeo Por algum motivo E ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Se junte a gente Assine o sininho das notificações Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Curta Comente Se você quiser deixar sugestões De outros vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Deixem aí nos comentários Ou me sigam lá no Instagram Que a gente bate um papo mais próximo E vocês podem também Mandar sugestões de vídeos E a gente vai mantendo esse contato Beleza? Mais uma vez Valeu Tamo junto Rumo aos 100 mil Vamos que vamos Transcrição e Legendas por Quintal